Música A comissão eleitoral realizou hoje pela manhã o primeiro debate com os candidatos a reitor e vice-reitor da UEL. O debate foi no anfiteatro do Hospital Universitário. A reportagem é de Soraya Barros. O debate foi realizado em quatro blocos. No primeiro, os candidatos apresentaram seus programas de governo e suas considerações sobre a universidade. No segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si. A ordem de perguntas e respostas foi definida por sorteio. No terceiro bloco, os candidatos responderam as perguntas do público. Foram feitas duas rodadas com perguntas individuais e uma rodada em que todos os candidatos responderam a mesma pergunta. E no último bloco, os candidatos fizeram as considerações finais. Durante o debate, os candidatos discutiram assuntos como a reforma do restaurante universitário e a questão da carga horária diferenciada. O próximo debate será realizado nesta quinta-feira, dia 27 de março, às sete e meia da noite, no anfiteatro maior do CCH. Será uma nova oportunidade para a comunidade universitária conhecer as propostas dos candidatos. Ao final do debate, o repórter UEL conversou com os candidatos para receber as considerações sobre o que foi discutido. Eu achei ótimo. Eu gosto de quando nós nos reunimos para debater os caminhos da nossa universidade. Mais do que isso, eu lamento que nós temos apenas dois debates, porque com dois debates nós ficamos muito controlados e nós não conseguimos controlar a ideia dos demais candidatos. Eu acho que nós deveríamos, sim, ter muito mais do que dois debates e até mais do que quatro chapas que nós temos hoje. Eu achei que o debate foi bastante importante, é um momento muito significativo da instituição. Pena que não veio um público muito significativo, isso foi o ponto mais negativo, talvez. As perguntas, claro que dependem de um tempo bastante curto, dada a complexidade dos assuntos, não só da UEL, mas especialmente da área da saúde, HU e CCS. Então, muita coisa não pode ser abordada, mas é impossível. O debate foi de alto nível e serviu para que as chapas demonstrassem suas propostas e que elas também demonstrassem o seu desejo de mudança. A nossa chapa é muito clara com relação a isso. Mudança para a UEL, UEL já. Bom, o debate de hoje é o primeiro deles, é um debate produtivo, de qualquer forma, por mais críticas que alguns queiram tecer, e importante, porque é dentro do debate que a comunidade e as categorias envolvidas na nossa comunidade universitária têm a posição e a visão do que esses candidatos pensam, como a nossa, que aqui foi exposta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho